5 minutos. Ai, gente, eu fico muito nervosa. Começou. Corre, corre, corre. O alho tá caindo, mas eu não vou arrumar. Não vai dar tempo. Oi, gente! Hoje eu vou fazer aqui junto com vocês um desafio, que é maquiagem em 5 minutos. Na verdade, vai ser um desafio, realmente, porque eu vou cronometrar aqui, mas eu quero que sirva de inspiração pra vocês, porque eu tenho aquela maquiagem básica, assim, do dia a dia, que eu às vezes não levo nem 3 minutinhos pra fazer, faço rapidinho. Claro que essa de 3 minutos é um pouco mais simples do que a de 5, eu acho. Enfim, veremos. Mas eu quis trazer esse vídeo pra vocês pra dar essa dica de maquiagem rápida pro dia a dia, maquiagem prática. Até os produtos que eu vou usar, eles ajudam, fazem a maquiagem ser mais prática, mais rápida. Mas não precisa ser, necessariamente, os produtos que eu tenho aqui. Pode usar os produtos que você tem aí na sua casa, né, na sua necessaire, enfim. Mas fiquem atentas a quais produtos são esses, né? Ah, é um corretivo, um pó, pra você já ter uma ideia de como fazer a maquiagem com o que você tem. Então, se vocês gostam de vídeos assim, de maquiagem, cliquem muito aqui no gostei, se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E já vai me contando aqui nos comentários como que é a sua maquiagem rapidinha, assim, aquela maquiagem do dia a dia. Ou se você não consegue fazer uma maquiagem de 5 minutos, se você leva mais tempo do que isso, se você leva menos tempo. Enfim, vamos usar os comentários aqui pra gente interagir e trocar dicas também. Eu tô, gente, de toalha na cabeça, roupão, porque daqui a pouco eu vou gravar um vídeo de finalização. Então, eu já tava aqui, assim, no jeito, falei, vou gravar essa maquiagem, porque eu também não estou com muito tempo. E aí eu já aproveito e faço esse desafio da maquiagem em 5 minutos, que inclusive foi sugestão de uma seguidora. Então, gente, bora lá. Vou colocar aqui, ó, 5 minutos. Ai, gente, pra mim o mais difícil é que eu tenho que ficar conversando com vocês, falando, né, o que que eu tô fazendo. Então, geralmente, pra você fazer aí na sua casa, né, quando eu vou fazer no meu dia a dia, a gente leva menos tempo, porque a gente não fica conversando. Mas no vídeo eu preciso explicar pra vocês o que que eu tô aplicando, né. Mas vamos lá. Ah, outra coisa. Eu já tô com hidratante, protetor solar, os cuidados com a pele. Ai, eu fico muito nervosa. Gente, na finalização em 5 minutos que eu fiz aqui, eu fiquei super desesperada. E aí, algumas seguidoras comentaram assim, Ana, calma, se não tivesse dado certo, tudo bem. Mas eu fico assim, naquela coisa assim, nossa, eu preciso terminar, preciso terminar. Então, vamos. Vou botar aqui, 5 minutos, 1, 2, 3 e já. Começou. Eu vou começar aplicando o corretivo da Maybelline. Eu gosto dele porque ele corrige bem, assim, na região das olheiras. Ele só não rende muito porque eu tenho que aplicar em muita quantidade, assim. Ele não é um corretivo que rende. Mas eu gosto dessa esponjinha aqui pra aplicar. Eu consigo espalhar bem rapidinho, sabe? Porque ele já vem com essa esponja. E aí, eu já venho com a esponjinha e vou dando batidinha só pra espalhar melhor, sabe? Pra sentar. Espalhar melhor, claro, né? Porque não tá nada espalhado isso daqui. Eu vou aqui com a esponjinha. E esse corretivo é muito fácil de espalhar. Muito. E muito rápido, sabe? Porque... E é isso que eu gosto dele, assim. Que fica bem prático pro dia a dia. Já se foi quase um minuto aí. Eita! Corre, corre, corre! Pronto. Não vou aplicar a base. Por quê? Porque não temos tempo, né, gente? Agora eu venho com o pó. E aí, o que eu gosto de fazer? Eu pego o pó e aplico. Já vou aplicando, assim, mais na região das olheiras pra selar bem. Uma coisa que tá me ajudando nessa maquiagem rapidinha é que eu tô com extensão de cílios. Então, é bem mais rápido. Porque o cílio já tá pronto. E esse pó também, ele tem cobertura. Então, ajuda, né? Porque aí ele já cobre aqui onde a gente não aplicou base, não aplicou nada, né? Então, fica a dica aí pra vocês. Pega o seu pó que tem cobertura. E não aquele pó translúcido, transparente, enfim. A toalha tá caindo, mas eu não vou arrumar. Não vai dar tempo. Próximo passo é... Eu vou fazer coisas que são mais prioridades, assim. Eu vou aplicar um lip tint aqui nos lábios. Eu ia corrigir a sobrancelha. Mas, se não der pra corrigir a sobrancelha, eu nem vou corrigir. Vou aplicando um hidratante. Ó, já deu outra cara. Agora eu vou corrigir só assim a sobrancelha, bem de leve. Só aplicando um lápis, assim, bem de boa. Só pra devolver mais cor mesmo, né? Por causa do pó que a gente aplicou, enfim. Tô usando esse lápis da Lancome. Gente, eu tô amando esse lápis, viu? Ah, ele é muito bom. Gente, isso aqui é a minha maquiagem, assim, do dia a dia. Maquiagem da correria. Eu amo. Eu amo essa make. E aí eu vou dando uma espalhadinha, assim. Tenho 1 minuto e 25. Ufa, vai dar tempo de fazer o contorno do rosto, blush. Aí eu venho aqui com o contorno. E vou só devolvendo a sombra do rosto. Um blushzinho. Iluminador. Gente, até iluminador eu tô conseguindo aplicar. E aí, eu tô aqui bem de boa. Esses segundos que estão sobrando seria pra aplicar a máscara de cílios. Mas, como eu não tô... Eu tô com a extensão. Pronto. Vou aproveitar esses segundos restantes pra aplicar uma aguinha fixadora. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Não. É isso mesmo. Estou aí com mais de 10 segundos de vantagem e pronto. Vou até pausar aqui. Gente, viram só? É uma maquiagem, assim, simples, né? Não tem nada demais. Ah, uma coisa que eu não fiz que eu poderia ter feito, nesses segundos aí que restaram, vou fazer aqui, então, só pra dar a dica pra vocês. Pegar um pincelzinho, assim, de esfumar e vir com o contorno, só aplicar aqui no côncavo, ó, pra dar uma sombra aqui. E pronto, gente. Esse vídeo é pra você que fala que não tem tempo de fazer maquiagem, se maquiar leva muito tempo, que a vida é muito corrida e que não dá tempo. Peraí, calma lá, que dá sim. Cinco minutinhos que você tira ali no início do seu dia, você já faz essa maquiagem básica que realça a nossa beleza. E eu amo essa maquiagem, gente, sério. Como eu falei, esses segundos que restaram seria pra aplicar a máscara de cílios, então, você insere esse passo aí, caso você não tenha extensão de cílios, né, como eu tô no momento, enfim. Ah, gente, uma coisa. No vídeo da finalização, em cinco minutos, algumas pessoas ficaram com dúvidas, porque, às vezes, na edição, a gente acelerava o vídeo, mas o cronômetro também tava acelerado. Então, não quer dizer que a gente fez uma trapaça ali, nada a ver. Mas é só pra não ficar muito longo, né, pra não ficar muito tempo, assim, sem falar nada. No momento que a gente acelera o vídeo, o cronômetro também acelera junto. Não dá nada de errado, tudo vai na mesma proporção, entendeu? Espero que vocês tenham gostado, que tenham se inspirado. E manda esse vídeo pra aquela sua amiga que ama maquiagem, ou pra aquela sua amiga que diz que não tem tempo de se maquiar. Corre e manda o link desse vídeo pra ela. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!